Aconteceu nesse último final de semana, na cidade de São João Batista do Glória, a terceira etapa do Circuito Mineiro de Karatê. O evento contou com a participação de diversos clubes do estado de Minas Gerais. Na classificação geral de clubes, a grande campeã foi a Academia Coriocan de Piuí, do professor Hernani Mello. A delegação piuiense contou com a participação de aproximadamente 60 pessoas. 18 atletas participaram das competições nas modalidades catar e comitê, adulto e infantil. E o time piuiense trouxe para casa 31 medalhas, sendo 14 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. O professor Hernani Mello falou sobre o resultado. Nós participamos com 18 atletas e conseguimos 14 medalhas de ouro. E no resultado geral, por clubes, nós ficamos em primeiro lugar. Realmente é muito satisfatório, o resultado muito expressivo, ainda mais que nós estamos em reta final de preparação, visando as finais do Campeonato Brasileiro, que acontece no mês de novembro, agora na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Não era de se esperar, os alunos realmente ficaram muito felizes com essa conquista e é um resultado que realmente traz muita satisfação para todos. Os nossos agradecimentos muito em especial aos pais que realmente mais uma vez tiveram presente com a gente e que custearam e que estiveram presentes e que deram todo o apoio necessário para o sucesso e para esse resultado final. Obrigado.